E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a comprar a moeda Cummins A moedinha aí do mal Que tem o potencial de crescer bastante aí, né? Essa moedinha aí do mundo erótico Está bombando aí, tem até o Ela Mosque falando dela E no vídeo eu vou ensinar vocês a comprar ela Olha só, pessoal É essa moedinha aqui, Cummins Rocket Vamos entrar aqui no CoinMarketCap e vamos falar um pouco sobre ela Cummins Cummins aqui, olha aqui, Cummins Rocket Ela é vendida pela Metamask aqui Você precisa ter a carteira que ela utiliza é a Metamask, né? Para estar guardando após a compra E ela está no Black Friday, tá pessoal? Ela está no Black Friday aí Vamos para estar comprando ela aí, olha A data de hoje, 12 de 6 de 2021 E eu vou mostrar para vocês como que eu compro ela Então, primeiro de tudo Aqui, olha, no CoinMarketCap Você vai descobrir onde que você pode comprar, olha Tem a DigiPhoenix Tem a Bilex Então eu vou usar aqui a DigiPhoenix Para estar comprando as minhas Cummins E você que quer comprar ela também Eu vou deixar o link aí para você estar se cadastrando aqui na DigiPhoenix na descrição, tá bom? Então vamos lá, pessoal Vou entrar aqui na DigiPhoenix Essa corretora aqui Não conheço, mas Corretora para mim só serve para a gente comprar Então Não tem muito o que dizer sobre corretora Vou entrar aqui nela Link para cadastro na DigiPhoenix Está na descrição Então Eu já tenho meu cadastro Vou estar logando aqui Eu já estou até logado na minha conta Não fui deslogado E aí o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa mandar dólares para cá Para a DigiPhoenix Para estar comprando essa moeda Então Você precisa ter dólares Eu utilizo a Binance Para estar mandando dólares para cá Para essa corretora E como é que a gente manda? Vem aqui em Balance E clica aqui em Depósito Ó, vocês podem ver que eu já fiz dois depósitos Para estar comprando essa moeda Aí você vem aqui Quero mandar Você escolhe o que você quer mandar Mas hoje eu quero mandar aqui Usdt Dou um ok aqui Escolho a rede aqui da Tron Para pagar menos taxa E eu copio aqui Esse aqui é o endereço da carteira Da Usdt Da Corretora DigiPhoenix Aí eu venho aqui, copio Pronto Copio o endereço da carteira Vou aqui na minha Binance Vocês podem ver aqui Esse aqui é minha Binance Deixa eu atualizar aqui Para vocês verem aqui Meu portfóliozinho aqui Maneiro Olha aí pessoal O que eu tenho aqui Ó, tenho aqui uns Bitcoinzinho nervoso Tenho um azul SDT Tenho um ADA Sol, Sol, AVE, Shiba Tem uma Shiba, tem uma Shiba aqui Tem uma XRP aqui BNB Então pessoal Essas moedinhas aqui São moedinhas muito boas Que é bom você ter na sua carteira Então vamos lá Então vamos lá Como que a gente manda dinheiro Lá para DigiPhoenix Eu venho aqui Clico aqui Em saque No SDT No SDT Vou aqui em cima Aqui eu vou colar o endereço Lá da DigiPhoenix Que a gente copiou lá Está aqui Ela já até selecionou A rede aqui Tron E aqui ele pergunta Quanto que eu quero mandar para lá Eu vou mandar para lá Pessoal 50 dólares Tá Eu tenho isso aqui E eu quero mandar 50 Aí eu clico aqui em saque Vocês podem ver Que tem um dólar de taxa Saque E vou clicar aqui Em confirmar Ele vai me solicitar Esses dois códigos de segurança Vou mandar para o e-mail E vou mandar para o celular Vamos aguardar aqui Do celular chegou 7 3 6 6 5 1 Agora do e-mail Eu vou aqui no meu e-mail Google Vamos aqui Aguardar Deixa eu entrar aqui no e-mail Está aqui Já chegou aqui da Binance Vou copiar Copiar Binance E vou colar aqui Também E enviar Concluir Foi feito o saque Bonitinho Já vai estar aqui no meu histórico de saques Olha aqui Agora eu tenho que ir lá na Digifinix Para estar acompanhando O depósito Vocês podem ver que tem esses dois aqui Então agora vai ter que cair meus 49 dólares que eu fiz agora de saque Aí eu vou ficar aqui no meu upro de sua carteira E vou colocar aqui no meu apelo Aí eu vou ver que o seu Ronin E vou ficar no meu e-mail Apara a minha Vou botar aqui no meu e-mail E vou colocar aqui no meu e-mail E vou fazer o meu de-mail Eu vou colocar aqui no meu e-mail E vou colocar aqui no meu e-mail Olha aí pessoal, caiu aqui Vou traduzir aqui para vocês verem O que está faltando agora Está faltando as confirmações da rede Olha só, vamos clicar aqui Ainda não foi confirmada Ela precisa de algumas confirmações da rede Então vamos clicar aqui Total, Depósito Para estar vendo aqui Está aqui o depósito Não confirmado Então pessoal, ela precisa de 120 confirmações da rede Quando todos confirmarem Aí o depósito vai estar disponível aqui Para a gente estar podendo utilizar Para estar comprando as nossas moedinhas do mal Vamos voltar aqui Para a gente falar mais um pouco sobre essa moeda Está aqui ela Ou ela mosca aqui E tal Está dando uma forcinha para ela Mas a gente sabe que esse mundo erótico É um mundo muito grande Então Com certeza isso aqui vai estourar a tampa E você pode estar comprando aqui No Black Friday Ela está desvalorizadíssima hoje Vamos aqui Vamos aqui Dar uma olhadinha aqui Cadê? Comunite Aqui Esse aqui é o Twitter dela Vamos ver se eles tem post para hoje Olha aí Do que você trata? Do que você trata? Você trata? Do que você trata? Você trata? Olha aí Não vou mostrar pessoal Para não pegar Não pegar nenhum tipo de Como é que se fala? De lapada aí do YouTube Que não pode estar mostrando coisa erótica aqui no YouTube Mas é sobre isso Que essa moedinha trata Vamos aqui Vamos aqui acompanhar Certeza que você chegou nesse vídeo Para aprender como comprar Não sobre a moeda Porque você já deve ter ouvido falar sobre a moeda Vou atualizar aqui Para ver como é que está aqui As confirmações Olha aí Já está em 50 Está quase na metade Vamos aguardar Pessoal estou fazendo Um passo a passo Sem cortes Para vocês verem Como que faz Como é uma corretora Que a gente não tem muito conhecimento Mas como eu sempre falo Corretora a gente utiliza Só para comprar Depois manda para a carteira Eu não utilizo Eu posso utilizar qualquer corretora Eu só vou comprar E já mando para a carteira Então corretora Só serve para isso Não serve para você Deixar a moeda guardada Vamos esperar aqui Ela confirmar Pessoal Como vocês viram Você vai ter que utilizar A carteira Metamask Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que instalar Uma Metamask Aqui no seu browser Você clica aqui Olha aqui Instalar Metamask no Chrome Aqui ó Você coloca aqui Usar no Chrome Adicionar a extensão Já vai baixar aqui Deixa baixar aí Mas é facinho Tem vídeo aqui no canal Mostrando como instalar a Metamask Então você dá uma procurada Aí que você vai ver Essa daqui É a carteira que a gente utiliza Para estar guardando Essa moedinha aqui Tá? Com Rocket Que é a CUME CUMIS Vamos ver aqui Já foi adicionada Tá? Já foi adicionada Aqui a nossa Metamask Vamos ver aqui Mais ferramentas Extensões Vamos colocar Para ela aparecer Aqui em cima Já tem aqui Saiba mais Ela já está ativa Aqui Então está tranquilo Aqui Aqui a gente marca Aqui Para ela ficar aparecendo Aqui em cima Legal? Prontinho Então já está instalado Aqui Agora aqui pessoal É só você fazer O seu Olha aí Você está fazendo Os primeiros passos Para estar criando A sua carteira Metamask Você vai clicar aqui Aí aqui ele está Pense Se você quer importar A carteira Se você já tem carteira Você coloca Aquelas palavrinhas Aqui Senão você vai Criar uma carteira Aí você segue Os passos Para estar criando A carteira Deixa eu ver aqui Vai aceitar Egregate Aqui você vai colocar Uma senha Vou colocar uma senha Qualquer aqui pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Você coloca uma senha Bem potente aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E aí Cria Olha só Aqui ele agora Vai em Você clicando aqui Ele vai mostrar As palavras secretas Você tem que anotar Essas palavras aqui Copiar Próximo E agora Você tem que marcar Aquelas palavras aqui Que ele mostrou Na tela anterior Então eu vou clicar Aqui no bloco de notas Tenta aqui Aí eu venho aqui Colo Tá aqui As minhas palavrinhas É isso que você vai fazer Então é aqui A primeira aí Legal Legal A segunda É engine Engine A terceira É frame 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 Strong Strong Cadê Strong Cadê Maxim Aqui Correct Aqui Trust Aqui Alert Quiz Appeal E as duas últimas Mandate E Snap Pronto Pessoal É assim que você vai fazer Lembrando que essa carteira Aqui é de exemplo Confirma Pronto Aí pessoal Tá aqui A minha meta Mexe Eu já tenho A minha meta Mexe Aqui Já criei Aqui minha meta Mexe Como que eu vou adicionar Aquela moeda Aqui agora Lembrando que ela Vai utilizar A rede da Binance A gente tem que configurar Aqui a rede Da Binance Ainda Como que a gente configura A rede da Binance Aqui Vamos colocar aqui No Google Vou mostrar pra vocês Aqui Binance Na Metamask Metamask Aqui Binance Metamask Aqui ele vai mostrar Como que a gente Conectar A Metamask Na Binance Aqui Clica aqui Aqui vai ter o passo a passo Vamos descer aqui Bonitinho Aqui Aqui ele tá me mostrando Os passo a passo Ó Então Primeiro passo Eu vou entrar aqui Você deve ter a carteira Você deve ter notado Que ainda estamos lidando Com a carteira da Ethereum Selecione Configurações Settings Então Aqui ó Configurações Vou clicar aqui Fecho aqui Configurações Aí eu venho aqui ó Configurações Vem nessa bolinha Configurações Redes Você vem aqui em redes Você vai clicar em adicionar rede E aqui ó A gente vai copiar esses dados aqui ó Vamos digitar né Smart Chain Aí Vamos para o próximo O próximo é HTTP A data Ttps Dois ponto Barra Barra Aí tem ó Digite certo tá Bsc Ponto Não Bsc Trace Data 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 Seed Ponto Binance Ponto Org Beleza Aqui o ID da carteira 56 56 Vamos ver aqui ó HTTP Bsc Ah não B É Tá Bsc Traço Data Sid Binance Org Falta um barro aqui Pronto Agora vamos descer Aqui ó Símbolo BNB 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 E tem que colocar esse outro aqui também Então vamos lá HTTP Ttps Dois ponto Barra 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 BNB 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 Vamos ver agora Vamos ver ó Já adicionou aqui ó Nossa rede da Binance Ó Aí agora que a gente adicionou A nossa rede da Binance A gente vem aqui na CoinMarketCap Copia aqui o contrato ó Copia Aí volta Aqui na minha MetaMask Ó Aí você vai selecionar A rede da Binance Que você adicionou né Não é da Ethereum então selecionei, aí eu clico aqui ó, adicionar token, aí eu vou colar o endereço dela aqui ó, tá aí ó, já apareceu ó, já puxou tudo, clico em próximo e pronto, a carteirinha já tá aqui ó, o que que você faz? ó, já adicionei, você vem aqui, copia, vai lá na corretora Digifine, vamos atualizar aqui para ver se já caiu a grana, uso o SDT, olha aí ó, já confirmou pessoal, já tem umas doletas aqui com certeza, vamos aqui ver aqui ó, balance total, olha aí ó, já tem aqui ó, já caiu, vamos clicar aqui no SDT, para ver quanto que a gente tem, aqui ó, caiu os 49 dólares ó, né, então agora a gente já pode comprar, eu vou comprar tá pessoal, aí já já a gente, não vou continuar aqui mostrando como que você envia para Metamask, né, porque eu já tenho alguns aqui, então eu venho aqui né, na minha, cadê agora eu vou entrar aqui ó, em, você vai aqui em balance e vai clicar aqui em withdraw, vamos terminar o vídeo que a gente tá falando sobre, como transferir para Metamask, aí aqui você procura a sua cume né, aqui ó, cume, aqui ela, e aqui ó, e aqui ó, add with brown, né, endereço para saque, vamos clicar aqui em add, aqui você vai colar o endereço que a gente copiou lá na Metamask, né, da carteira da Metamask, da rede Binance, aqui ó, você pode colocar aqui ó, é, pode colocar aí né, que é Metamask, pronto, e aí você clica aqui em submit ó, eu não vou adicionar isso aqui pessoal, porque, é, não é essa carteira que eu uso né, essa aqui a gente criou como exemplo, e aí você vai colocar submit, pra você tá mandando pra lá, deixa eu clicar aqui pra ver o que que vai dar, olha aí, tá vendo, eu adicionei aqui ó, Metamask, agora, ó, ele tá dizendo que eu tenho isso aqui de cumes ó, aí ele vai me pedir aqui a confirmação no meu celular, aqui nessa corretora não dá pra usar celular, que eu não consegui, porque ela não usa, não tinha o telefone do Brasil aqui, então é pelo e-mail né, que eu fiz o meu cadastro nela, então tá aqui ó, aí eu só clico aqui ó, e mando lá pra minha carteira Metamask, que é dessa forma tá pessoal, bem simples assim ó, desse jeito, vou deletar aqui, porque isso aqui é da, dessa carteira que a gente criou, pra exemplo, não é a minha carteira, pronto, deletar, já tá deletadinho, então pessoal, é assim que você vai fazer pra tá fazendo o saque da corretora pra sua carteira Metamask, vamos continuar aqui agora como que compra, a gente já tem os dólares, agora a gente vem aqui em spot, aqui você vai procurar a moeda, clica nessa lupinha aqui, vou colocar aqui com a mias, ó, já até apareceu aqui, porque eu uso pra comprar ela, e aqui pessoal, vocês vão ver aqui que ela tá na promoção né, ó, teve a queda aí violenta né, de ontem à noite, subiu, agora ela tá aqui ó, em 79, em 79, então você vem aqui ó, você pode comprar com stop né, vou colocar aqui pra ela comprar em 79 né, 79, vou colocar pra ela comprar aqui em 79, 78, 79, deixa eu ver aqui como é que eu faço, colocar aqui ó, colocar aqui ó, colocar aqui ó, colocar aqui ó, 0.079, 0, 0, 0, né, copiar aqui ó, qual, qual o ponto que ativa aqui ó, 79, aqui vai ativar, e eu quero que ela compre até 78, 2, 3, pronto, quanto que você quer comprar, vou colocar tudo que eu tenho, e vou clicar aqui ó, em cumes, ok, confirmar, ela vai criar essa ordem aí ó, e aqui ó pessoal ó, a ordem foi criada, ó, quando ela bater, esse valor aí ó, ela vai confirmar aqui ó, vocês podem ver aqui ó, duas, que eu fiz ó, se você não tem paciência pra esperar, não quer que ela atinja esses valores, você pode vir aqui ó, ordem limite aqui ó, do jeito que tá aqui ó, você vem, coloca tudo, e clica em comprar com, isso que ela vai comprar com o preço que tiver aqui ó, o próximo aqui, o mais próximo que ela achar aqui, ela vai lá e compra, tá, então é assim que compra pessoal, aí após comprar, você já vai ter na sua carteira, né, como eu mostrei pra vocês ó, Balanced aqui ó, ó, você já vai ter ela aqui na sua carteira ó, aqui as duas compras que eu fiz dela, aqui ó, acho que aqui ó, não sei se já executou, ainda não sei se executou não, mas tá aqui ó, já tem os 91 dólares desta moeda aqui ó, tá, então é assim que compra ela pessoal, pessoal, espero ter ajudado vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau tchau, fui!